Candidato Bolsonaro, um minuto e meio para as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a Deus pela minha segunda vida que ele me deu em juiz de fora, não permitindo que minha filha Laura fosse órfã. Também agradeço a ele pela missão de comandar esse país nos momentos mais difíceis da humanidade. Muito obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, serei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República, deixar bem claro, mais do que escolher um presidente da República, é escolher o futuro da nossa nação. Se nós viviremos em liberdade ou não. Se será respeitado, respeitada a família brasileira. Nós somos 90% cristãos. Se o aborto continuará sendo proibido ou não no Brasil, nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não queremos a liberação das drogas no Brasil. O outro lado quer defender as drogas. Não sabe se sofrer uma mãe com um filho nesse mundo. Nós respeitamos a propriedade privada. Nós somos das cores verde e amarela, da ordem e progresso. E não da bandeira vermelha. Tenho certeza que no próximo domingo venceremos as eleições. Vamos lá, o Brasil é nosso, até a vitória. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E assim nós encerramos o último debate das eleições com os candidatos à presidência da República. Muito obrigado, candidatos. Obrigado a você que acompanhou esse debate em casa. Bom voto no domingo para todos. Obrigado.